Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Projetivo. Bom, Tropo, eu tô aqui com um pouquinho de bomba, né? Bem, tamo indo ali raidar o nosso amiguinho, né, Tropo? O nosso amiguinho que veio aqui fazer a visita na base do Alpha, né, galera? Ficou aqui rudinho na base. E agora a gente vai lá fazer uma visita na base dele também, né? Eu já marquei aqui mais ou menos onde que era, ó. Cadê? Aqui? Não, era pra cá. Aqui, perto do morro aqui, ó. Boa, tem o primeiro morro, a montanha, e aí tem a outra montanha mais esticada ali, ó. Fica nessa daqui, galera. Perto da estrada? É, isso é bem ali, mais ou menos. Pra chegar ali eu consigo enxergar, galera. Tem o... Ele tem ember, né, na base dele, então eu chegar lá perto já vai começar a pintar e a gente já vai saber que a base dele tá lá, né? Bom, galera, pra quem acompanhou a live de ontem, né, Tropo? Infelizmente tava bem complicado, né, galera? Tive que começar a live três vezes aí seguidas, né? É... Eu baixei, eu acabei baixando o aplicativo, galera, pra poder fazer a live, né? Só que eu fiquei o dia inteiro, na verdade, procurando esse aplicativo, configurando tudo, pra chegar de noite, pegar e fazer a live, né, galera? Só que infelizmente, chegou de noite e o aplicativo simplesmente não saía a voz, né? Não sei o que aconteceu. E aí depois, quando foi mais tarde, a internet caiu, né, Tropo? E aí eu tive que mudar de casa aqui, tive que ir pra casa de uma outra pessoa pra pegar a internet. É bem que a internet da casa do Alphi virou uma padaria, bem. Uma porcaria de internet, Tropo. Mas enfim, aí fui pra casa dessa outra pessoa, galera, e aí acabou novamente, né, a internet caindo também. Aí fica indo e voltando e voltando, enfim. A live acabou terminando e começando de novo umas quatro vezes aí, né, Tropo? Acabou bugando, tive que reiniciar o celular no meio da live. Aí o computador também começou a desligar a tela, eu não conseguia ver os comentários. Enfim, galera, acabou dando um problemão, né? Mas a gente terminou a live, né, galera? Uma meia-noite, eu acho, mais ou menos. Então, galera, pra compensar a live de ontem, eu ia fazer a live pra vocês hoje, né, galera? Só que hoje, pra finalizar, o Alphi tá bem cansado, bem. Tô dois dias já sem dormir, galera. E hoje eu tô bem raid de novo, galera, de novo. Tava indo lá, tinha seis Ember na base. Sete Ember, galera, tava na base. E aí eu fui buscar mais Ember, né, galera? Aqui perto da base, na cidadezinha. E eu não olhei, galera, que os caras tavam me raidando, né? Mas eu tava farmando o Ember, né, galera? Tava com mais quatro e eu tava voltando pra base. Quando eu cheguei na base, cadê os outros Ember? Aí eu fui ver no mapa, os caras tavam raidando, né, galera? Aí eu acabei jogando os quatro Ember que eu tava na mochila, joguei fora. Ó, vou pegar uma rampinha aqui pra finalizar, pra poder rampar com o cavalo. Vou mostrar pra vocês, galera, como é que voa. Esse aqui é o planador do Leste, ó. Só que eles vão arrumar isso daqui, tá, galera? Vão arrumar não, né? Vão mexer nele, né, galera? Não vai dar mais pra você pular assim, não, tá? Acelera, acelera. Uhul! Oxe, errei! Vamos de novo. Será que vai dar pra pular ali, galera? Eu acho que ainda vou desistir, não vou nem ficar pulando ali, não. Tem que fazer mais alta e aí tem que... Nossa, tem que fazer uma construção gigantesca ali, galera, pra você conseguir construir. Bom, galera, outra coisa também, tropa, tem um bug, tá? Que às vezes dá de você... Acho que por causa de lag, né, tropa? É questão do servidor, essas coisas. Abamba! É, o que que acontece? Nossa, faltou uma bomba ainda. Ah, bamba! Dá que explode, bem. Beleza? Então, galera, esse bug que dá no servidor, tropa, o que acontece? As bases ficam tudo invisíveis, tropa, o mapa fica limpo, tá? Porque ele demora a carregar o jogo, ele vai carregando devagarzinho, e aí você consegue... Ah, bamba! Beleza, explodiu-se. Faltou um minuto. Deixa eu pedir logo aqui, galera, pra não fazer muito barulho. Abamba! Abamba! Beleza? Bom, então, galera, o que acontece? Quando esse... Posso tomar até um rastreador aqui, ó. Dá pra quebrar na munição. Quando esse bug acontece, tropa, você consegue atravessar a base de um lado pro outro, galera. Sem raidar nada. E você consegue ver o loot por dentro, você consegue ver tudo, galera. Quando acontece esse bug. E se você entrar dentro da base, você vai ficar dentro da base quando a base vai se restaurar, galera. Ela vai reaparecendo aos poucos, né, galera. Conforme o servidor vai carregando, a base vai carregando aos poucos. E se você for um pouco bem rápido, você consegue entrar dentro da base, pegar e ficar lá dentro da base, galera. Quando a base está lá, você está lá dentro da base. Aí você é rada de dentro pra fora. Porém, galera, se você fizer isso, tropa, você vai tomar o famoso ban, tá, galera? Porque ali na notificação, tropa, tem a notificação de tudo, tá? Do que você erradou primeiro e o que você quebrou, o que você pegou, galera. Acontece tudo. E se essa pessoa reportar a você, ou mesmo se não reportar também, né? Porque tá dando ban de qualquer jeito, né, tropa? Então, galera, esse bug, ele dá ban, tá, galera? Quando acontecer esse bug com você, pode acontecer com qualquer um. Aconteceu hoje comigo, até fiz o vídeo, mandei pra eles. É, o que acontece, galera? Então, se você usar esse tipo de bug, galera, que isso daí não é bug do jogo, tá, tropa? Você tá forçando um bug. Então, galera, quando esse tipo de coisa acontecer com você, fica parado, tropa. Quando esse bug acontecer com você, você conseguir enxergar tudo dentro da base, não aparecer a base, fica parado, tropa. Até carregar o jogo. Ah, mano! Ó, caraca, tem 14 embears aqui. Nossa senhora, não deu muito bom, tropa. Mega ride, bem. Nice ride, pessoal. Muito obrigado pelo último, bem. Então, galera, a dica pra vocês, tá, tropa? Pra você não perder a conta de vocês, viu? Lembrando que esse jogo só tá em teste, tá, galera? Então, pra você conseguir outra conta aí, não vai ser nada fácil, tá? Eu acho que na verdade você nem vai conseguir outra conta, né, tropa? Então, se você for banido, você já vai ficar fora de jogar o Alpha, né? Você só vai poder jogar de novo depois que o jogo lançar. Outra coisa também, galera, é questão de emulador, tá? É só você ler as regras do jogo lá, Pratinovski. Não pode usar emulador e nem forçar nenhum tipo de bug, galera. Aqui mesmo tem aquele bug do gabinete, né, que você coloca dentro do roof grifado. Tem muita gente que tá fazendo isso aqui também. Pratinovski, você vai tomar banho, Pratinovski. Tem os desenvolvedores do jogo. Eles estão dentro do jogo, tá, galera? Andando pelo mapa, procurando um certo tipo de bug e essas coisas, tá? Ontem mesmo eu reportei um bug pra eles lá. Eu fiz um videozinho, né, galera? Mandei pra eles de uma montanha que você consegue entrar debaixo da montanha e fazer uma base lá dentro. Você consegue andar lá dentro normal, galera. Como se fosse um mapa normal, né? E é uma montanha, tropa, tropa. Então, Pratinovski, vamos ajudar o joguinho, galera. Sempre quando você ver um bug, tira um print ali. Se você não tiver como filmar, gravar a tela. Mas se você tiver como gravar a tela, é melhor ainda, Pratinovski. Vai lá, grava a tela, faz um videozinho curtinho, edita. Coloca um videozinho curto. Corre lá no Discord ou então vai lá no grupo do Facebook, tá? Onde tem os moderadores lá. Eu acho que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Tem uns vídeos aí também pra trás que eu deixei na descrição, galera. O link do grupo lá do Facebook, tá, tropa? Onde que tá os moderadores, beleza? Bom, e tem o Discord também do jogo, né, galera? O Discord também eles pedem pra você mandar lá no Discord deles. Todos os bugs que você tiver pra reportar. Pra que quando eles lançar a beta do jogo, galera, seja um jogo perfeito, né? O mais perfeito possível. Ainda vai ter jogo, provavelmente, né, galera? Com certeza vai ter bug ainda. Só que a gente pode conseguir a menor quantidade de bug possível, né, tropa? Olha, galera, como eu acabei enchendo a mochila aqui, ó. Nem sei o que eu levo primeiro, galera. Acho que esse luxo não vai sumir, não. Vou colocar no baú, vou lá na base rapidinho levar o luxo. E aí depois eu volto aqui pra buscar, né? Ah, tem outra coisa também, galera, que eles vão mexer. É a questão do bastão, né, tropa? Pra quem assistiu a live ontem, o Alpha morreu umas 3 ou 4 vezes. Hoje também morriu o cara me raidando quando eu tava falando pra vocês. O cara tava me raidando, eu voltei pra base. O cara, eu tava de full steel, o cara me matou de bastão, tropa. É um absurdo isso aí, meu Deus do céu. E é vida cheia, né, bem? Se tivesse pelo menos com a vida miada, né, galera? Pouca vida. Mas não, tropa. Tava de full steel, que é a roupa... A penúltima aí, né? A mais forte do jogo. E o cara vem e te mata no bastão, galera. E tem um bug, né, que você aplica só uma vez, ele fica batendo diretão, acelerado, né? Então é um bug bem esquisito, tropa. Ainda mais com esse bastão apelão desse jeito, né? E o facão ainda é mais apelão ainda, tropa. Se eu não me engano, o facão, ele arranca 150 de dano. E a arma mais forte do jogo, ela arranca 114, tropa. Pra vocês terem uma ideia, a diferença de dano, né? Do bastão, facão e pras armas, né? A arma mais forte do jogo é uma sniper. E ela dá 114 de dano, tropa. 104 de dano, na verdade. Então se você tiver um full steel ali, uma roupa de... É uma roupa full steel, né, galera? E a vida cheia. É melhor você ir com um facão pro raio do que uma arma. Se você estiver perto do cara. Aí vai muito no cavalo, ó. Começou a bugar. Vou levar esse loot pra base, voltar a buscar mais. Beleza, galera? Já levei o loot pra base, bem. Voltei que vai buscar mais. E ao invés de guardar as bombas lá, ó. Porque as bombas, galera... Outra coisa também, né? Se você deixar o loot ali, ó. Onde você pega pra colocar, o loot não aparece pra você colocar nos baús, tá? Então você tem que tirar ele e colocar na mochila. Pra depois da mochila você colocar no baú, tá bom? Uma dica pra vocês aí. Ó, um negocinho pra beber água. Vou aprender esse negócio aqui, galera. Pra gente fabricar na base. Ó, tem o álcool aqui. Eu acho que é pra fazer seringa, né? É diferente do leste, né, tropa? No leste você usa gasolina pra fazer seringa, né? Nunca vi uma coisa dessa. Meu Deus do céu. E aqui você usa álcool, né, bem? Bom, não vejo muita diferença. Usar álcool pra fazer seringa, né, tropa? Bom, enfim. É aquela aguinha amarela, né, Platinovski? Por que que não faz uma seringa? Não coloca uma cervejinha ali pra... Pra colocar... Fazer a seringa, né? Daí injeta na veia ali e o Platinovski já fica... Loucão. Platin! Ó, final de semana, Platinovski. Também, galera. Começar aí... É desejando um ótimo final de semana pra você e pra todos os seus amigos. Pra sua família, Platinovski. Aproveita o final de semana, bem. Agora você pode aproveitar, ó. Não tô nem aí se vão me enraidar. Se não vão, galera, vamos curtir o final de semana, bem. Agora aqui não é igual no Leste, né? Tem que ficar lá 24 horas. É vidrado, olhando pra base. Porque senão vem alguém uir pra sua base, né? Oxe, bugou? Ah, não joguei. Abama! 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 Dá que explode, bem! Eu não vou matar o cara agora ali, tropa. Porque senão os caras já vão saber onde que eu tô raidando, né? Vai saber quem que é o dono da base que eu tô raidando. Ele vai correr aqui pra me dar counter-hide. Caramba, tropa. Eu vou vir aqui de novo. Vou pegar mais uma viagem de loot ainda. Vou lá na base. Vou levar o loot de novo. Vou voltar de novo. Acelera, bem. Acelera, acelera. Acelera muito, acelera. Bom, galera. Então é isso. O vídeo vai ficando por aqui, tá bom? Já se inscreve no canal. E deixa o seu like pra ajudar. Voltei aqui só pra buscar o resto do loot, galera. Que não sumiu, né? Que um pouco aqui já sumiu também, ó. Nossa, tem um tanto de pólvora, galera. Ah, outra coisa também, galera. Que eu pedi pra eles mexerem também. Que é a questão de fazer loot de raid, né, tropa? É muito fácil, galera. Eu com solo, tropa. Eu tô com 170 C4 e 182 dinamites, tropa. No meu gabinete da base. Isso jogando só, tropa. E eu nem farmei. Eu farmei no primeiro dia de servidor. Depois eu não farmei mais. Tô até agora sem farmar, tropa. E nem tô raidando também, né? Então não é loot de raid e não tô farmando. Não tô farmando e nem raidando, galera. Pra pegar loot de raid da outra base. Só, simplesmente, de um dia de raid que eu fiz, tropa. É uma coisa muito apelona, né? Aqui a questão do loot de raid, galera. Na hora de você fabricar. O explosivo, por exemplo. Ele não dá um explosivo por cada um que você fabricar. Cada um explosivo que você fabrica. Ele vai dar, se eu não me engano, é 5 ou é 10. Mas então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho